Descrição técnica do código de problema OBDII, pressão absoluta do coletor, correlação do sensor de impulso B do turbocompressor, superalimentador o que isso significa, este é um código de problema de diagnóstico, DTC, genérico do trem de força que normalmente se aplica a veículos OBDII, isso pode incluir, entre outros, veículos da Land Rover, Hand Rover, Discovery, Ford, Chevrolet, Mazda, Dodge, Peugeot, Saab, Toyota, etc., embora genéricos, as etapas exatas de reparo podem variar dependendo do ano, marca, configuração de modelo e trem de força, se o seu veículo equipado com OBDII tiver armazenado um código P0213, isso significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou uma discrepância nos sinais de correlação entre o sensor de pressão absoluta do coletor, MEP, e o sensor de impulso do turbocompressor, superalimentador, designado B, o B denota um sensor de impulso específico em um sistema que pode usar vários sensores de impulso em locais diferentes, consulte uma fonte confiável de informações do veículo para determinar com precisão qual sensor as referências B para o veículo em questão, este código é aplicável apenas a veículos equipados com dispositivos de indução de ar forçado, Os dispositivos de indução de ar forçado incluem turbocompressores e superalimentadores, o sensor MEP fornece ao PCM um sinal de tensão que reflete a densidade ou pressão do ar no coletor de admissão, O sinal de tensão é recebido pelo PCM, como unidades de quilopascal, quipã ou polegadas de mercúrio, HG, em algumas aplicações de veículos, o MEP substitui a pressão barométrica e é medida em incrementos semelhantes, o sensor de pressão de aumento do turbocompressor, superalimentador, designado B, provavelmente terá um design semelhante ao sensor MEP, Ele monitora a densidade do ar, pressão de sobrealimentação, dentro do tubo de admissão do turbocompressor, superalimentador e fornece ao PCM um sinal de tensão apropriado, um código P023 será armazenado e uma lâmpada indicadora de mal funcionamento, 1000, poderá acender, Se o PCM detectar sinais de tensão entre o sensor MEP e o sensor de impulso B do turbocompressor, compressor, que diferem em mais de um grau programado, vários ciclos de ignição com falha podem ser necessários para a iluminação 1000, qual é a gravidade deste DTC? O desempenho geral do motor e a eficiência de combustível podem ser afetados adversamente pelas condições que contribuem para um código P023 A, deve ser classificado como grave, quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de falha P023 A podem incluir, desempenho reduzido do motor e saustão excessiva, rica ou magra partida atrasada do motor, especialmente quando frio, menor eficiência de combustível, quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código de problema do P023 A podem incluir, sensor defeituoso de MEP, turbocompressor, superalimentador B, sensor ou booster B, MEP aberto ou encurto do sensor de impulsionador, superalimentador fiação ou conector B, falha do motor, produção insuficiente de vácuo, intercoer restrito erro de programação PCM ou PCM Quais são alguns dos P023 A etapas de solução de problemas? Primeiro, eu teria acesso a um scanner de diagnóstico, um volt, homímetro digital, DVOM, um medidor de pressão de vácuo manual e uma fonte confiável de informações do veículo Antes de tentar diagnosticar um código P023 A, o diagnóstico de qualquer código relacionado ao sensor MEP deve incluir a garantia de que o motor está produzindo vácuo suficiente Isso pode ser feito usando um manômetro de vácuo, uma inspeção visual de toda a fiação e conectores do sistema do sensor MEP Turbocompressor, superalimentador É necessária se não houver obstruções no intercoer e o filtro de ar estiver relativamente limpo Faça os reparos conforme necessário Em seguida, eu conectava o scanner à porta de diagnóstico do veículo e recuperava todos os códigos armazenados e congelava os dados do quadro Os dados do quadro congelado podem ser melhor descritos como um instantâneo das circunstâncias exatas que estavam ocorrendo no momento do mal funcionamento que levou ao código armazenado P023 Gosto de escrever essas informações, pois podem ser úteis à medida que o diagnóstico prossegue Agora, limpe os códigos e teste o veículo para ver se o código foi redefinido Se for, teste os sensores individuais de pressão MEP Turbocompressor, superalimentador Usando o DVOM e a fonte de informações do veículo Coloque o DVOM na configuração de 11 Teste os sensores enquanto eles estiverem desconectados Consulte a fonte de informações do veículo para obter as especificações de teste de componentes MEP Turbocharger, os sensores de aumento do compressor que não cumprem as especificações do fabricante devem ser substituídos Se todos os sensores estiverem em conformidade com as especificações do fabricante Teste a voltagem de referência, normalmente 5 volts E o aterramento nos conectores dos sensores Use o DVOM e conecte o cabo de teste positivo ao pino de tensão de referência do conector do sensor Com o fio de teste negativo conectado ao pino de aterramento do conector Se você encontrar uma tensão de referência e um terra Reconecte o sensor e teste o circuito de sinal do sensor com o motor ligado Siga a tabela de temperatura para a tensão encontrada na fonte de informações do veículo Para determinar se os respectivos sensores estão funcionando adequadamente Os sensores que não refletem o grau de tensão De acordo com a pressão absoluta do coletor e a pressão de sobrealimentação do turbocompressor Compressor especificados pelo fabricante devem ser substituídos Se o circuito de sinal do sensor refletir o grau correto de tensão Teste o circuito de sinal para o sensor em questão No conector PCM Se houver um sinal de sensor no conector do sensor e nenhum no conector PCM Haverá um circuito aberto entre os dois componentes Teste os circuitos individuais do sistema usando o DVOM Desconecte o PCM e todos os controladores relacionados E siga o fluxograma de diagnóstico ou os diagramas de pinos do conector Para testar a resistência e ou a continuidade do circuito individual Suspeite de falha do PCM ou de um erro de programação do PCM Se todos os sensores e circuitos de pressão de impulso do MEP Turbocompressor Superalimentador estiverem dentro Especificações Consulte os boletins de serviço técnico TSB Para obter ajuda com seu diagnóstico O sensor de turbocompressor Turbocompressor geralmente é deixado desconectado Após a substituição do filtro de ar e outras manutenções relacionadas Atos a substituição do fonte de ferro 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 de ferro